E aí gente, Hakimeno aqui, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre AGIs, Artificial General Intelligence, que são sistemas de inteligência artificial que conseguiriam pensar, conseguiriam tomar decisões, conseguiriam ter consciência, assim como nós humanos e assim como os animais. Então a gente poderia dizer que ela poderia ter vários níveis de inteligência inicialmente, até conseguir chegar cada vez mais perto, perto somente da inteligência humana em certos aspectos, não na sua generalidade, mas enfim. E aí a gente viu no último vídeo, esse livro do Howard Gardner, que é um psicólogo de Harvard, não sei se ainda está em Harvard, e inventou esse conceito das múltiplas inteligências, embora ele não tenha inventado, porque o próprio Platão, ele fala muito sobre isso, né? Eu usei um exemplo que o Platão descreve no livro O Sofista, se eu não me engano, se eu não me engano, na verdade eu acho que é o TT e o Conhecimento. Eu não lembro se é o Sofista ou o TT, eu não sei se eu devo ter falado errado, mas enfim. O nome lá é escroto, lá é TT, sei lá, e o Conhecimento. Enfim, ele fala da inteligência de um pescador, da inteligência relacionada a uma questão de uma cozinheira que está em gastronomia, no caso do pescador, a pescaria, enfim. Todas essas elas são inteligências, compartimentos dentro da inteligência que devem ser aprendidas pela mente. Então eu dei um exemplo, por exemplo, de que um cara PHD em física talvez não saiba fritar um ovo. Não tem nada de errado com isso, a área dele não é gastronomia. Se você pedir para ele fazer uma lasanha de corda, não vai saber. Agora se pedir para o astrônomo fazer uma lasanha, ele vai saber muito bem. Mas mesmo assim, se você pedir para ele calcular equações quânticas, ele não vai conseguir direito, porque de repente eu nunca vou falar sobre esse assunto. Não é um assunto que a gente nem tem na escola, não tem nem por que ele saber esse assunto, na verdade, sem energia física. Então a questão é que dentro da generalidade que nós temos de aprender vários assuntos, nós focamos em alguns assuntos. Ninguém consegue aprender tudo. Acho que só Deus sabe tudo, né? Só Deus, ele consegue ter uma generalidade infinita, né? No sentido que a sua inteligência, sua capacidade é infinita. Não tem começo nem fim. Na verdade, ele que criou a própria generalidade que o ser humano tem de inteligência. Mas a questão é que no ser humano, a gente é limitado. Não limitado que a gente pode só... A gente pode aprender sobre qualquer assunto. Mas o nosso espaço de tempo nesse mundo é curto. Então a gente só tem que aprender alguns assuntos, né? Então pessoas focam mais em física, outras em matemática, outras mais em química. Outras elas focam mais na parte de comércio, mais na parte de pescaria, de repente. Enfim, o que importa é que tem várias inteligências diferentes e elas são associadas a certas partes do que a pessoa gosta de fazer. E aí, ele vai definir esse conceito em alguns... Gente, esse daqui não é o suficiente, tá? A gente poderia ter um número absurdo de inteligências, tipos de inteligência, pra gente pelo menos fazer algo que dá pra trabalhar, né? Principalmente no conceito de GGI. Então esse número que tá sendo dado aqui é pouco. É muito pouco. O livro dá também. Que é a inteligência linguística, que tem a ver com o aspecto da linguagem, obviamente, de você conseguir processar formas de linguagem que são enviadas pra você e conseguir entender. E a linguística tem um pouco a ver com a sinestésica, na questão de você com movimentos das mãos, do corpo, dos lábios, dos olhos, até de você empinar a cabeça em certo contexto, você poderia estar falando alguma coisa pra alguém. Então, por exemplo, como uma pessoa pisca pra você, aquilo quer dizer alguma coisa. Depende do contexto. Se você tá jogando golfe, talvez seja que você vai fazer uma boa tacada. Se é uma menina numa festa que dá uma piscada totalmente, sabe, até constrangedora, você vai saber que tem alguma coisa a ver, né, com... Essa piscada é uma linguagem, né, que ela tá tendo a mostrar. Agora, por exemplo, alguém piscar o olho na questão de um jogo de truco. É outro esquema. Alguém mostrar a língua do truco. É outro esquema. Então, tem vários padrões linguísticos e sinestésicos que trabalham juntos pra gente conseguir operar a fala. Então, a questão teatral, por exemplo, de você reproduzir de forma comunicativa, né, sinestésica e linguística, as coisas que estão no seu papel, né. Então, o cara, ele tem que interpretar um cara malvado, né. Então, ele não é malvado. Ele é um cara mal firmeiro e tal, mas ele tem que interpretar alguém malvado. E ele vai tentar reproduzir as questões linguísticas e sinestésicas de alguém malvado, de repente que ele viu em filmes, que ele conheceu pessoalmente, que a gente conhece muitos. Enfim, ele vai tentar pegar isso e transformar em algo que ele pode trabalhar pra tentar interpretar o seu papel. Então, a linguística e sinestésica tem muito a ver com a comunicação do ser humano. A lógica matemática, que tem a ver com operações lógicas, e aí pode ser aplicada pra várias áreas, como física, química. Não só isso, mas também a parte da lógica, se a gente separasse da matemática ali, seria a questão de você conseguir argumentar, né. Então, um raciocínio linguístico seria o tipo de inteligência relacionada à argumentação. Então, gente, a gente poderia adicionar muitos aqui. Eu poderia adicionar só aqui nesse vídeo, mais de 40, só falando aqui na minha cabeça. Mas tem muito mais. Poderia dizer que tem mais de 300, 400, 500 tipos de inteligência diferentes, que a gente poderia identificar e explicar, cada uma com um nível diferente, de 500 páginas. Então, é um só pra linguística, um só pra música, um só pra sinestésica, uma sobre raciocínio lógico, uma sobre raciocínio dedutivo. Todas são partes da inteligência que as pessoas se especializam. Música, que aí você tem que treinar, você tem que estudar pra estudar música, você não vai aprender por losmose, a não ser que você seja um... Impossível, não, impossível. O mesmo cara que seja gênio, ele tem que ter alguma... Alguma... Algo que ensine, né? Então, o instrumento em si precisa que alguém crie o instrumento pra que ele aprenda, né? Enfim, na maioria das vezes não é assim. Sinestésica, que eu já falei, que tem a ver com esportes, tem a ver com o espaço ao seu redor, você entender o espaço ao seu redor e você conseguir interagir com esse espaço, não só na parte de esportes, mas também, pô, o carro tá vindo na sua direção. Você olha o carro, você ouve que ele tem um carro muito rápido e você vê que você tá ouvindo esse barulho que tá cada vez chegando mais perto, né? Porque eu não lembro qual lei física que tem a ver com isso, né? Mas aquele efeito, é um efeito que conhece esse nome, tem a ver com o quanto mais eles vão chegar perto, né? As vibrações ficam maiores, né? E, obviamente, você vai sentir um peso maior na questão do espacial, né? Se você vem o... Se alguém tá gritando de longe e ela... Vamos supor que alguém tá gritando sem parar, de longe até chegar perto de você. Vai ter um delay aí que você vai começar a falar não, essa pessoa tá perto mesmo, porque você não olha. Então, é... É tanta questão sinestésica espacial, né? Que são importantes também na questão do esporte ou da sua vida cotidiana. Interpessoal, interpessoal, que aí entra na parte mais de comunicação com pessoas, né? Da questão de empatia, de você ser uma pessoa que consegue se relacionar com as outras. Mas isso daí é meio, sabe? Eu acho meio bobagem esse interpessoal e interpessoal, porque depende muito, né? Depende muito da questão do local que você está, da questão do tipo de pessoa que você é. Então, esse interpessoal e interpessoal é meio... Eu não acho termos legais e relevantes. Porque normalmente quando alguém fala, ah, eu sou um cara muito interpessoal. Tá? Que merda isso significa? Não significa nada. É... Embora esse conceito exista, eu não acho que seja conceito... Deve ter conceitos melhores, como, por exemplo, a habilidade de ser extrovertida, né? Você conseguir... Eu vejo, por exemplo, meninas mais extrovertidas. Você consegue... Na minha opinião, né? Você tem uma noção daquela pessoa, mesmo que você não viu ela nunca, né? Melhor daquela pessoa. Então, eu poderia dizer que ela é uma pessoa mais... Comunicativa. São aspectos da personalidade da pessoa. Que não são aspectos de inteligência específica. Então, eu não sei por que elas deveriam estar aqui, né? Eu não acho que personalidade tem a ver com inteligência. Não tem nada a ver. Pessoa tímida, extrovertida, não importa. Não tem nada a ver. É simplesmente personalidade não afeta em nenhuma... Nenhuma área... Nenhuma área acima, na minha opinião. E é natural. Eu não poderia definir isso, né? Mas... Provavelmente tem a ver com coisas mais... Bom senso, talvez. Enfim. Será que eu poderia replicar todos os tipos? Lembrando, gente, que esses daqui são só o começo, né? Poderia dar 500 tipos de inteligência. Mas a questão é que... Será que a gente poderia replicar todos esses tipos? Será que eu posso ter um robô que tenha raciocínio lógico-dedutivo? Que a gente faz de uma forma natural? Será que eu poderia ter um robô que consegue tocar música? A gente tem já isso. Mas eu tô falando que aprende a tocar música no violino. Mas o negócio é mais tenso. A tocar violino. Eu vou tirar o robô agora. Agora é um software, né? Um software que consegue tocar, que consegue compor músicas. Mas ele tem consciência disso. Porque os softwares atuais, ele não tem consciência disso. Ele só faz lá o que a gente manda e acabou. Mas ele aprende a fazer isso, né? Mas ele não tem consciência do que ele tá fazendo. Ele não pode escolher qual música ele quer fazer. Ele pega os inputs que a gente produz no programa. Não é algo tão complexo. Pelo contrário, assim gente, a inteligência artificial atual, ela não é tão complexa. Tem a parte matemática que é bem complexinha, pra mim pelo menos. Mas de resto, ela não tem muita coisa assim. Principalmente na hora de programar. Na hora de programar é muito fácil. Enfim, a questão é qual modelo você vai usar. Essa é a questão. Então, eu poderia dizer que as mais difíceis pra você produzir no modelo de EGI é a parte linguística, interpessoal, intrapessoal e natural. Por que a parte linguística é difícil? Muito mais que a sinestésica. A sinestésica já é um problema, entre aspas, sido resolvido. Você consegue fazer robôs com sensores ao redor pra sentir o campo ao seu redor. Os carros da Tesla, por exemplo, da Coma AI também, eles conseguem perceber o campo ao seu redor usando sensores. Enfim, não é um problema. A música também, eu já falei, não é um problema. Embora eles não estão conscientes. A espacial não é um problema. E a lógica matemática, com certeza, não é um problema. Então, você vai ter computadores que operam funções matemáticas que os seres humanos nunca conseguiriam fazer de cabeça. mesmo treinando a vida toda. Só que eu acho que o mais difícil, gente, é linguística. Não tem nenhum robô que consegue falar com alguém como um ser humano. Você tem, por exemplo, a Sofia e outros robôs mais complexos que a gente já viu no canal. Mas mesmo assim, gente, nenhum robô tem inteligência ao ponto de ele conseguir conversar com uma pessoa de forma independente, sem o programador. O programador está longe. Um programador, ele fica... As pessoas que programam a Sofia, por exemplo, porque elas estão em uma férias na Bahia. E aí, eu deixo a Sofia falando com crianças. Respondendo, falando, blá, 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 sozinha. Não vai rolar nada. Porque simplesmente vão ter um campo enorme de perguntas que ela vai conseguir responder. Mas muitas não, porque elas não conseguem pensar. Então, você vai ver que as crianças de quase 5 anos que já conseguem falar bem, elas vão ter mais inteligência que um robô de milhões de dólares. Então, a questão linguística, interpessoal e interpessoal, é muito complexa de ser replicada. E eu poderia pegar outras inteligências que não estão descritas aqui, como raciocínio dedutivo ou bom senso, de você conseguir, por exemplo, falar para robô, como eu já disse antes, qual é maior, o Monte Everest ou uma caixa de sapato? Se você ir mudando os parâmetros da pergunta, ela não vai conseguir responder. Não vai conseguir. Então, sabe qual é o teste principal, na minha opinião, para você saber que se um programa é uma EGI? O teste principal de todos. Vamos supor que eu tenha uma conferência online. Nessa conferência, você vai ter diversos expoentes, professores, palestrantes. E aí, você põe uma EGI para dar uma palestra. Se essa EGI desse uma palestra totalmente automatizada, ela pesquisou o assunto, ela construiu a palestra, desenvolveu a palestra e ela deu a palestra, sozinha, sem nenhum envolvimento do programador, ou dos programadores. Então, ela, de forma independente, criou a sua palestra, pesquisou online, as coisas que ela já sabia, que ela já tinha aprendido, enfim. E ela deu a palestra online, você não precisa mostrar seu rosto online, de repente fala aqui, ou põe o rosto de outra pessoa, de forma... gera um modelo computadorizado de uma pessoa falando, que não é difícil hoje em dia. E aí, você faz essa palestra. Se ninguém notar que é um robô, a gente tem uma EGI. Se ela conseguir responder as perguntas, de forma independente, sem ninguém fazer nada. Sem nenhum pré-preparo no robô. Se ela conseguir dar palestra, responder perguntas, e ninguém perceber que é um robô, nós temos uma EGI. Eu acho que esse é o teste final de uma EGI. Porque você conseguiria ter todas as coisas que um ser humano faz, de uma forma muito complexa, e dar uma palestra, uma coisa complexa. Se você mandar perguntas de palestra, é uma coisa complexa, porque as pessoas podem perguntar, perguntas totalmente randômicas, ou nada a ver com o assunto. Enfim. Será que uma EGI consegue? Uma EGI conseguiria, obviamente, mas... Será que a gente consegue ter um robô que consegue fazer isso? Um sistema, no caso... Não seria um robô, né? Seria um sistema mais virtual, para fazer isso. Então, no próximo vídeo, esse vídeo já deu 15 minutos, bastante tempo, a gente vai ver sobre o que uma EGI deve ter. Então, os aspectos que uma EGI deve ter. E vai ser muito. O próximo vídeo promete ser muita coisa. Lembrando que todos esses termos aqui, gente, eu estou pegando do artigo do... do Ben Gordes, eu não sei falar o nome dele. Mas, enfim, não é coisa da minha cabeça, tá? Todas as coisas que eu estou pegando aqui, são do artigo dele. E eu estou tentando explicar cada parte, né? Embora eu esteja explicando de uma forma bem simples. O artigo dá de uma forma mais complexa. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Que você possa... perguntar coisas nos comentários. Enfim. Espero... Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. E aí, eu vou... Tchau. Obrigado.